Os cancerianos, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando pra você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019, viu? Muito obrigado, seja bem-vindo, você é novo no canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos, como tá bem, ative o sininho, porque saiba, todo mês terá a previsão do seu signo aqui no canal, te garanto, sempre um vídeo 1 e vídeo 2, pra não ficar extenso, viu? Esse aqui é o segundo vídeo, terceira e quarta semana do mês de julho, pra saber do primeiro, sempre no final de cada vídeo, tenha, né, a tela final aí pra você, pra sua previsão respectiva, muito obrigado, viu? Vamos saber do amor aí, câncer, como é que será pra você aí nessa terceira e quarta semana aí, ok? Vamos lá, como é que será o amor pra você? Vamos lá, saiu a carta das nuvens e a carta da mulher. A carta das nuvens aí nessa terceira semana no amor, câncer, ela fala assim, ela fala de, né, você é uma confusão mental. Então, o seu parceiro aí pode estar sentindo que você tá um pouco aéreo, não mostrando muito interesse aí por ele, ok? Mas é o seguinte, ó, como toda nuvem é passageira, é só um momento passageiro aí, mas que fique atento aí para não afetar o seu relacionamento, ok? Nessa quarta semana aqui no amor, câncer, saiu a carta da mulher, favorece as mulheres do signo de câncer, viu? Então, é um momento que vocês estão com aquele espírito de leveza, de liberdade, ok? Então, estão rodeando muita sedução. Então, para solteiras, pode estar aparecendo mais de um pretendente aí para vocês aí nessa quarta semana do mês de julho, ok, câncer? Vamos saber como será o trabalho. Vamos lá. Terceira e quarta semana aí, vamos ter energia positiva. Vamos lá. Terceira e quarta semana. Essa é a carta do trevo. E a carta do coração. Terceira semana no trabalho aqui para você, câncer, saiu aqui na terceira semana, a carta do trevo. Ele fala sempre de obstáculos a serem superados, ok? Mas você terá sorte para superá-los. E sempre esses obstáculos vêm com aprendizados. Então, aí para você aí que está desempregado, né, os obstáculos. Mas aí, se você obter conhecimento, estudar, se preparar, com certeza, quando aparecer a oportunidade, você vai estar bem preparado. Então, isso é o aprendizado, ok? Na quarta semana aqui, né, do trabalho, saiu a carta do coração. É uma carta que fala de amor, de muita paixão. Então, é um momento em relação ao seu trabalho aí. Pessoas que estão trabalhando, que você está fazendo o que você ama, que você gosta. Então, com certeza, quando a gente faz o que gosta e ama, a gente produz muito. E pode até pintar aí uma promoção aí para você nessa quarta semana aí. Com certeza, ganho os extras para você aí, ok? Vamos lá, câncer. Saber como é que será a saúde. Vamos lá. Terceira e quarta semana aí do mês de julho. Minha energia positiva. Terceira. Quarta semana. Saiu a carta da aliança. E a carta aí da árvore. Terceira semana, câncer na saúde, saiu a carta da aliança. É a carta da aliança para que você está em um momento de muita disposição. Então, é um momento também que você está disposto, né, a ter um velho com você mesmo. A você aprender a se cuidar mais. Então, você também está se aprendendo a se conhecer mais em relação aos sinais que o seu corpo está te dando. Então, é o momento aí que você está com os pés no santo. Tanto que saiu a carta aqui da árvore. Ela fala de raízes fortes, firmes. Então, é o momento que você está com muita estabilidade, né, em sua saúde. E você pensando aí em buscar alternativas sempre para você se cuidar de você hoje. E para ter saúde amanhã. Então, a gente sempre está falando aqui no sítio das duas cartas. Que você está se preparando a se conhecer mais o seu corpo. Então, buscando aí alternativas como dietas, ok, meditação e exercício. Esse é o momento que você vai ficar os pés no chão e realmente agora partir aí para a luta. Para se cuidar mais com alimentação, como eu estou falando, né. E exercício e tudo mais. Então, é um momento para você de recuperação, de saúde, ok. E de progresso aí na sua saúde. Para você cuidar de você mesmo. Esse foi o nosso segundo vídeo. Muito obrigado, canceriano, para a sua visita, viu. E volte sempre.